Qual é a rapaziada? Tranquilidade. Vamos continuar aqui então nessa série, né? Eu já vou começar aqui então o vídeo, já botando já os caras de ruídos, as suas posições. Mictarena deve ir embora no meio da temporada, tá? Porque eu acho que a gente não tá precisando muito dele agora, porque a gente tem muitos meias bons, né? No time. Mictarena, não, eu não vou vender o Mictarena, não vou deixar ele aqui. Bom, a gente vai ter jogo agora. Então vambora então pro jogo contra o Napoli. Vambora então. Gol da Roma, Abraham. Abra o placar. Abra o placar aqui no estádio do Napoli. E tá 1 a 0, velho. Seguindo aqui então uma vitória magra, mas uma vitória importante, só que pra gente continuar na liderança. E olha o Torino tomando 4 pra 0, vê se tem aqui que ninguém conhece. E é que pegou uma lesão, ele não vai poder jogar esse outro, esse próximo jogo. Então o Ander vai entrar no lugar dele. Não, cacete. Pera aí que eu confundi, foi a tudo agora. Pronto. Agora sai o Richardson. Pronto, o Paulinho vai ter uma chance. E olha, cara, acho que o Paulinho não tá merecendo a 11 não, cara. Olha, mesmo assim eu vou trocar a camisa dele no meio da temporada. Acho que eu já sei, já é a camisa perfeita pro Paulinho, se ela tiver vaga. É. No meio da temporada então a gente contrata um camisão. Deixa eu ver. A gente carinhenta um pouco o canto, ah, o Bartu vai jogar também. Vambora então pro jogo contra o Rubem Castro. Gol da Roma, Abraham. Faz 1x0, que assistência linda do Kluiver, hein? Linda essa assistência. Jogadaça do Kluiver, roia. Ele blou um, passou outro, fingiu que ia tocar com a perna direita, tocou com a esquerda. E o Kluiver só finalizou de cabelo. 1x0, Rom. Gol da Roma, de novo. Kluiver agora. E olha, eu acho que esse jogo pode ser o melhor do Kluiver que já fez na Roma, hein? Bateu no ângulo, com a perna ruim. Tá treinando perna esquerda, meu parceiro. É exagerado. Eu já fiz então já a substituição em segundo tempo, botei o Richarlison, o Ander e o Akanji pra jogar de lateral direito, porque o Adrio Avalo tá cansando muito. Gol da Roma, Ander. Olha, cara, o Paulinho não tá jogando nada. O Ander reentrou e meteu um gol já. Que balaço, olha. Gol da Roma. Cara, Rubinho Kazan toma muito gol. Por falha de Zagata. E demora muito soltar a bola. Oh, nós fizemos muito bem lá. Gol da Roma. Kluiver. Tá ajudando muito, né? Parou agora, mais um gol com a perna esquerda. E olha, cara, eu tenho certeza absoluta que o Kluiver é perna direita. Eu tenho certeza que ele é direito. Ah, não, ele é esquerda, porra. Tô viajando. Porra. Acabou o jogo. 4 a 0 Roma. Kluiver jogou muito hoje. Dois gols. Olha, o Kluiver deu sem, sim. A gente segue na liderança do grupo. O Liverpool ganhou o primeiro jogo dele agora. Kostovic já tá classificado. Kostovic nesse jogo também tá pelando. Manciro Neto, eles praticamente classificados também. PSG, praticamente também. Clássico de Madrid, também. Chelsea tá levando o perigo de ser eliminado pra lado. Real Madrid tá bem, né? Porque ao contrário, na vida real tá mal, né? Fez assim, heróia. O Bayern de Munique tá indo bem, junto com o Aja. O Barcelona tá indo bem, mas Kershke, nada bem. A Juve também, tá bem. E a Poel também, né? A Poel comprou pastores da gente. Cara, vou botar aqui então o Zaniolo pra jogar. O Diek tá recuperando de lesão ainda, então o Paulinho vai jogar mais uma. Agora quem vai jogar esse jogo aqui é o Richard. E o Richard, sim, tá merecendo a honra. Só que eu acho que eu vou deixar ele com a 21 mesmo por enquanto. Deixa eu ver aqui. Fazer um treino aqui e já volto. Vambora aqui então pro jogo contra o Cagliari. Vambora então. Caso. Caciste, agora o Naná salvou a gente, hein? Que olha, o cara bateu muito bem a falta. A gente deu sorte que o Naná é um goleiro bom, né? Porque olha só, a bola tocou no travessão ainda. Foi uma defesaça de mim. Porra, Zaniolo. A gente foi fazer uma jogadinha e sai, a gente foi lá e avacalhou. Não tem como mostrar, né? Mano, você está perdendo muito gol. Cacete, cara. A gente ficou no empate aqui. E olha só. A gente perdeu a liderança contra esse pat idiota aí. Olha, eu vou deixar o Clavier na reserva, cara. É milagre isso que eu estou fazendo, mas é verdade. Vambora então pro jogo contra a Fiorentina. Cara, a gente tem que ganhar. A Fiorentina é o último colocado e a gente tem que fazer pelo menos 4x5x0. Pra gente, desculpa, pedir um bom saldo pra seguir o passagem bem assim. Gol da Roma. Richarlison. Mais um a zero. Brincou ali com o cara. O cara conseguiu o desarmamento e depois ele que seguiu a bola de volta. E abriu pra cá. Pra cá. Um a zero, Roma. Mano, a gente está tomando um calor do último colocado. Porra, Marquinhos. Se joga na bola, o Naná fez uma defesaça, mas não é sempre. Aí vai lá. O cara cruza. O Adrianozão não tem cabeça. Vai lá e empata o gol. Olha só que caralho. O Juventus está ganhando. Gol da Roma. E é milagre fazer gol, hein. Paulinho fazer gol é o maior milagre que eu já vi na minha vida, cara. Um, dois a um, Roma. Toma de novo na frente. Gol da Roma. Que golaço, hein, Richarlison. Que golaço. Falhou o goleiro, né. Fez cagada. Sabe que o Richarlison corre pra cacete. É um ótimo jogador. E olha esse gol de cavadinho que ele tomou. Toma, seu bosta. Sem olhar. 3 a 1, Roma. Bom, acabou o jogo. Ganhamos. 3 a 1. E a gente continua na cola dos Juventus, né. Isso pode ter mais saldo mesmo, mas a gente vai continuar na cola deles. Bom, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui, né, cara. Se você gostou, deixe você gostar, hein. Curte o vídeo aí, né. Deixe seu like. Divulgue o vídeo com seus amigos. Deixa eu ver o que mais. Se inscreve aí. E valeu. Falou. Foi.